Olha Herman, eu tinha-te dito que já tinhas respondido a algumas perguntas que eu gostaria de ter feito, ou seja, perguntas que gostarias que te tivessem feito ao longo da tua carreira e que ninguém te fez, para tu podias dar uma resposta em estilo de desabafo. Ah, agora? Agora. Sim. Acho que já me dizestes... Eu tenho, como já sou um rato velho, tenho uma grande facilidade de meter tudo aquilo que quero dizer nas perguntas que me fizerem. Portanto, podes-me perguntar, o que é que tens achado da situação meteorológica portuguesa? E eu digo logo, a propósito de meteorologia, tenho aqui este disco que vou agora ver. Este disco que gostava de vender. Portanto, eu não sofro dessa síndrome de ficarem coisas por dizer. Mas... Já disse-te algumas, ao longo desta entrevista. Mas, não sei, assim, perguntas que eu gostasse especialmente de responder, não há a ser nenhuma. Ou, se há, não me convenia responder. Ah, pronto, eu respeito. Portanto, infelizmente, vou pedir escusa desse teu desidrato. E eu respeito muitíssimo e passo à questão seguinte. Sim. Que poderá até ter a ver com alguma pergunta que pudessem eventualmente ter feito e não fizeram. Tu gostas de cozinhar, não é verdade? Adoro cozinhar. Tu és um bom, um bom garfo. Também por coincidência. Por coincidência. Era esse o que eu queria saber. Era esse o que eu queria saber. Eu tornei-me independente em 1900 e... A primeira vez que fui viver sozinho foi em 1975 para um apartamento no prédio da Simão da Oliveira, que era a minha colega de revista e que me disse que estava lá um apartamento no dejeitoso para alugar. E eu fui para lá viver e passado oito meses tive de sair porque o dinheiro não me chegava para ser independente. Voltei para a casa dos meus pais, completamente vexado. Depois saí para a costa de Caparica para um apartamento do tamanho desta mesa. Mas onde eu fui infinitamente feliz porque cheguei a fazer jantares para 30 pessoas, tudo uns em cima uns dos outros. Sim, claro. E tinha uma carpete verde onde se acontecia tudo. Tudo. Dizia-se até na altura que a menina sem cuecas que se sentasse na carpeta engravitaria automaticamente. O que é verdade é que mais tarde quando eu mando a carpeta limpar, vai ela passar nas ruas da Almada, numa carrinha de caixa aberta, abriam-se janelas e uma quantidade rapaziada de 20 anos veio à janela dizer papá, papá, de lágrimas nos olhos. Era a carpete. Isto para te dizer o quê? Isto para te dizer o seguinte. Olha, tu não me preparaste desta entrevista, não é? São coisas que me saem. Saem naturalmente. Mas isto tem cura. Isto agora já estou a tomar os comprimidos, vamos ver que isto vai ao sítio. Isto para te dizer que... Não sei qual era a pergunta. Olha, não faz mal. Porque eu... Tinha a ver com o quê? Descozinhar. Ah, cozinhar. Quando eu fui viver sozinho, não havia dinheiro para ir a restaurantes. E portanto, eu pensei... E também, não apetecia estar a comer porcarias e sandes e coisas. E então, desviei um livro de casa dos meus pais, espanhol, que se chamava Doce meses de cocina. Ah, muito bem. Muito bem. E começo a aprender a fazer umas porcarias que lá vinham. E o primeiro prato que fiz se chamava-se ragu de frango. Durante um mês, os meus amigos todos comeram ragu de frango e quase que os perdi. Ainda bem, foi com esse livro que tu aprendeste a cozinhar. Foi o branco da minha visibilidade. Eu queria saber que tu tivesse aprendido a cozinhar com uma senhora, porque em ambos temos imensíssimo respeito e gostamos muito e que eu vou mostrar aos nossos espectadores. A Filipinha. Ah, claro. Fazer empadas de galinha. Eu tenho aqui uma galinha que, como estão a ver, é um bocado pequena. É uma galinha dividendo duas partes. Ah, menina, isso não é? Pois não vê que isso são as miudezas? Pois o capão está aqui, ou galinha, ou lá o que é? Isto é o filho da galinha. São os filhos, são gêmeos. E a galinha está aqui, é giríssima. Como vêem, tem um pescoço amarelo. Está aqui, a sair deste lado. Ah, menina, isso é uma sapata? Não é agora o pescoço? Pois, é uma galinha que tem o pescoço enfiado na sapata. A sapata no pescoço, não interessa nada. Eu vou cortar a galinha. Há gente que corta galinhas mal. Eu vou cortar, sabe como é que é? Põe-se a faca no... Oh, amiga, eu corto você que eu estou muito doente. Sim, menina. Vamos também meter algumas cebolas e algumas estas frutas que também são gêmeas. São alhos, menina. São alhos, menina. E que dão imenso resultado. Vamos meter tudo no forno. Estes filhos não estão nada habituada. Cuidado com o forno. Eu tenho sempre, quando estou a fazer programas, tenho imenso cuidado. Eu sou muito escaldiça. E às vezes a gente queima-se quando abre o forno. Este forno é estranhíssimo. Tem uma granha. Oh, menina, se não se abre aí, e depois ainda estrabou cá, e se estrabou cá, e ainda parte-se tudo, menina. Abre-se aqui, velho. Pois. É que eu estou muito doente, estou muito esquecida. Tudo o que eu estou a usar é de uma quinta que a gente está em giríssimo ao pé de sinféns. Os mais pobrezinhos comprem uma quinta. Não vão à praça, que está tudo pequeníssimo. E sai muito mais económico. Já pode meter, Emília. Vai lá de pressa, estamos a fazer sinal por causa do tempo. Meta lá. Eu detesto cozinhar com pressa. Agora, vamos acender o forno no máximo e vamos ver o que é que saiu. Pode tirar, Emília. Veja lá. Mete de pressa, Fê. Vê. Está-me a contrariar. É pena mesmo, passou a carreira. Ai, velha. Meu Deus. É, menina. Até pois isto não são os pastéis que a gente mesmo agora comprou ali na pastelaria? Que isto é... Não, ela é muito extraída. Vai ali ver se eu li estou, Emília. Vai ali para o cara. Vai. Consegui fazer-te rir, Germán. E temos que pedir desculpa à nossa querida amiga, à Filipinha, porque isto foi uma brincadeira inógua. Ela dá-se lindamente contigo e comigo também. Não, mas a Filipinha tem muito pouco, curiosamente, de... A responsabilidade da Filipinha nesta personagem é só 20%. O 80% é uma cooperativa feita de uma quantidade de gente que eu fui conhecendo ao longo da vida. Porque eu estava na escola alemã, como já te disse, os meus colegas portugueses eram todos de classe alta. O único classe média era eu. Eram todos os pais, eram todos chiquíssimos. Está a ver? Eu passei a minha juventude rodeado de gente chiquíssima que fazia as coisas mais extraordinárias. E há uma história que eu nunca mais me esqueço, um dia estamos no Tamariz e há uma que chega de Paris, uma mãe que chega de Paris e espalha, põe as criadas a espalhar os presentes que ela tinha trazido para ela. Para ela. Que ocupou todas as mesas de Tamariz e sabe o que é que tinha trazido para os filhos? Para os filhos. Sabe o que é que tinha trazido para os filhos? Tinha trazido um baby girl para ela e para o miúdo um livro de catequese. Os miúdos estavam lívidos, secos, de tão da porcaria que a mãe lhes tinha trazido. E para todos nós, sabe o que é que trouxe? Um pacote de bolachas, receadas com o filho, uma bolacha para cada um. E então a criada, fardadíssima, dizia ela, ó Diolinda, dê uma bolacha àquele também ao nosso amigo, que era eu, que estava de boca aberta, a pensar como é que é possível, como é que isto é possível. E então lá, e esta classe alta fantástica, que são todos um bocado assim mais ou menos, está a ver? É uma gente que me fascina. E portanto, eu aproveitei esta personagem também para pôr aquela coisa da paprica. Ela sabe lá o que é que é radica, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, são aquelas que olham para si e dizem, Félio Gouveia, que bonito que está a citar, porque não sabem nem o teu nome, é indiferente, é tudo indiferente, está a ver? Misturam tudo. É preciso andar para a frente e para a neve e ser feliz. Olha, hermano, ali no Cozinho para o povo, alguém te disse que o tempo estava a acabar. Eu também estou a receber aqui uma mensagem. É o meu drama nesses problemas que sabem-me sempre a pouco. E a mim, e então a mim... Por que é que a gente não faz um dia uma série inteira, uma semana inteira de entrevistas? Olha, se o canal Memória quiser, eu não me importava de passar aqui uma tarde inteira contigo. Vamos, propomos isso. Eu acho que me rio hoje pelo mês inteiro. Ainda é o Bruno que trata aqui da Memória. Não, agora é o Andrade. Então, mas ele não é Andrade. Ah, é o Andrade. O Andrade Júnior, filho do outro Andrade, não é? Exatamente. É que eu sei que tu há bocado disseste nos espetáculos ao vivo que tu dás, levas sempre o lenço, porque gostas de improvisar a Maximiana. Mas eu tenho a certeza que tu não deixas nunca de convidar um cantor pelo qual tu tens uma grande admiração, que é o Tony Silva. Por acaso, tenho, mas convido mais vezes o Serfim Sonar. Ah, é? Mas primeiro, já agora, coitado, o Tony Silva se convidas menos vezes, convidei-o para estar aqui presente a... Fizeste bem. Fiz bem? É muito humano da tua parte. Então, vamos ouvir-o. Meu nome é Tony Silva Sou grande criadora De toda música rosa Meus queridos amigos No público É bom poder termos ao pé Todos juntos São como pequenas brasas Na lareira do meu amor Hoje, hoje eu vou dedicar este programa ao estrangeiro O nosso querido estrangeiro Que nos circula de norte a sul E no centro também O estrangeiro que, por acaso, já comprou 26 programas desta série O que é bom porque nos vai ajudar a pagar a conta de bisque do nosso realizador Pronto, está feita, é gentileza ao papo do Tony Silva, que tu convidas mais vezes E já agora o realizador era o Nuno Teixeira, outro grande profissional desta casa É verdade E que nos terá imensas responsabilidades neste sucesso Lê este cenário, por exemplo, quando ficou pronto Ele chegou lá e disse Não, isto não está bom Falta-lhe luz E depois pusemos os neons E que ficou genial Feito tudo no mesmo estúdio No estúdio 1 do Lumiar Onde a gente desmontava este cenário Para fazer a casa da novela da Mary Lou E depois desmontávamos tudo outra vez para fazer os sketches Era completamente milagroso o que se fazia na altura Eu queria E tens toda a razão Desculpa eu ter-te interrompido Porque eu queria dar-te um brinde neste programa Nesta conversa em que tu tiveste a bondade de participar Eu sei que tu és fã de uma cantora Tens todos os discos dela Uma cantora que já nos deixou, infelizmente, há bastante tempo Mas que eu encontrei no arquivo Um registro dela em concerto É a Natália de Andrade Tu gostavas de revê-la? Gostava E eu gostava que os nossos espectadores passassem a conhecer a mulher Porque tu tens tanta admiração Até para perceberem depois a minha imitação Exatamente, vamos a isso É a Natália de Andrade Jesus, encore, tudo é tué, Jesus, encore, tudo é tué.